No Brasil inteiro, e Goiás não é diferente, a gente está percebendo um aumento no número de casos de Covid, inclusive informações de hospitais com a ocupação 100%. O que está acontecendo, secretário? Então, Lolares, essa doença tem um comportamento muito heterogêneo. Nós já estamos convivendo com a doença há um certo tempo, podemos perceber isso. E todas as vezes em que há uma sustentação da necessidade de internação ou de agravo maior dos casos, pode-se pensar que exista algo de variação do ponto de vista de alguma cepa, de alguma mutação que possa estar acontecendo. Nesse sentido, além da testagem ampliada, nós já estamos realizando também sequenciamentos genéticos. Então, essa semana mesmo já encaminhamos 50 amostras para sequenciamento genético, justamente para tentar identificar se existe uma cepa variante circulando ou se trata realmente mesmo de disseminação comunitária das cepas comuns já identificadas. Agora, a Delta, que nós já tivemos casos aqui em Goiás, tem casos circulando, por enquanto não pode dizer que existe uma transmissão comunitária pelo número de casos, né? Até o presente momento, não. Nós já tivemos quatro casos documentados. Nesses casos, todos foram fora da cidade de Goiânia. Todos eles estão mapeados e sendo acompanhados para justamente ter o acompanhamento da vigilância sanitária no sentido de que não haja propagação. Mas o importante, Loares, é entender que, independente da variante, as medidas sanitárias de restrição e de cuidado são as mesmas. Então, a população precisa aprender que a pandemia não acabou. A vacinação avança, oferece cada vez mais proteção, mas a responsabilidade que todos nós devemos ter com os cuidados, uso de máscara, uso de luvas, distanciamento, é fundamental nesse momento, seja por conta de uma variante ou seja por conta de outras cifras que já circulam na comunidade. Na medida que as pessoas vão tomando vacina, secretário, parece que vai passando aquela sensação de que a pandemia acabou, os bares estão lotados, festas e tudo mais. Muitas pessoas aí não estão se cuidando e o resultado acaba sendo esse, né? Como é que está a ocupação dos leitos administrados pela Prefeitura de Goiânia hoje? Então, hoje nós temos uma taxa de ocupação dos leitos de terapia intensiva da ordem de 80% e temos a taxa de ocupação de enfermarias na taxa de 73%. Então, lembrando que isso é muito dinâmico. Existe movimentação da questão de altas, mas o mais importante, Loares, é entender que não é só cobre ao poder público o aumento de leitos. A doença é grave. As pessoas que vão na UTI, o risco, a mortalidade é muito elevado. Então, mesmo ofertando os leitos, os óbitos continuarão. Então, o importante é que, à medida que a vacinação avança, que os cuidados sejam tomados. O que nós observamos hoje é uma população mais jovem, que ainda não teve acesso na sua totalidade à vacinação, que vem apresentando maior taxa de contaminação e, consequentemente, necessidade de hospitalização por um agravo maior. Secretário, o H-Camp, que é administrado pelo Estado, que fica no Parque Acalanto, já está com 100% da capacidade ocupada. E a maternidade Célia Câmara, que é o H-Camp, administrado pelo município, como é que está a situação naquela unidade? Então, nós trabalhamos em rede e existe o seguinte, Loares. É importante entender que, muitas vezes, as pessoas que são acometidas pelo Covid não têm exclusivamente somente a doença causada pelo Covid. Essas pessoas possuem algumas outras doenças, com algumas comorbidades, em que os hospitais de campanha, esses hospitais dedicados ao atendimento ao Covid, não possuem recursos técnicos e material do ponto de vista de recursos humanos adequados. Então, existe uma necessidade de movimentação de rede. Então, a Célia Câmara, assim como algumas outras unidades contratualizadas ou próprias da Prefeitura, é feito sempre um balanço de segurança, de se manter um tanto de leitos que possam ser regulados justamente por essas unidades. Aquele paciente que interna em uma enfermaria, que ele agrava e precisa da vaga de UTI, a chamada vaga zero, é sempre mantida nesses hospitais. Então, é muito dinâmico essa taxa de ocupação de cada unidade. Ah, secretário, e a retomada aí, com mais intensidade da vacinação? Chegaram mais vacinas. O que está sendo feito hoje, por exemplo, em termos de vacinação? Então, Lourdes, notícia boa, né? Recebemos mais vacinas hoje pela manhã. As agendas já foram reabertas agora à tarde. Seis pontos já estarão vacinando. Infelizmente, essas agendas já foram 100% proengidas, mas as agendas já para amanhã estão liberadas. O drive do Passeio das Águas retorna amanhã com a distribuição de 2.100, seguindo aquele mesmo protocolo que nós já observamos que funciona de forma adequada, dando segurança e mais conforto às pessoas. E temos a expectativa de recebimento de algo em torno de 9.400 doses de vacina para hoje. Essas vacinas, chegando à rede de frio do município, já serão catalogadas e já será feita a divulgação das novas estratégias. Mas é atentar à população sempre que a vacinação de D1 está sendo feita por esse agendamento. Mas o mais importante, ou tão quão importante a primeira dose é a segunda dose. As pessoas estão deixando de somar a segunda dose. A expectativa que tínhamos de vacinação até o fim do mês, de 87 mil pessoas, até o momento, pouco mais da metade dessas pessoas procuraram as unidades. E não há necessidade de agendamento para D2. É só ir às unidades e receber a vacina. Bom, fica aí a dica, a orientação do secretário, você que tomou a primeira dose. Chegou a sua data, vai logo, procure aí. Você não precisa de fazer agendamento para tomar a segunda dose. Basta ir até a unidade de saúde, talvez até a mesma que você tomou ali a primeira dose e já resolve o problema. Secretário, muito obrigado aqui pelas informações. Uma boa tarde para o senhor. Clarice, obrigado mais uma vez. Parabéns pelas informações concisas da população. E essa que é a importância. As pessoas precisam se conscientizar que os cuidados, AD1, mas a importância da segunda dose é fundamental. Não deixe de tomar a segunda dose. Tome a segunda dose. Obrigado.